O que é isso? O que é isso? Eu trouxe até um kimono para ir ao banheiro. O banheiro não fica no fundo do corredor? Que dia, isso é a intenção do interior. Banheiro aqui é no quarto. Por isso ele chama de apartamento. Ah, é. Ah, então me dá um apartamento. Madame, quer encher a ficha, por favor? Para encher, né? Tem que encher. Enche você que a minha caligrafia está muito analfabeta. A boia é boa? É. Estou perguntando se a boia é boa, porque eu gosto muito de entulho. A gente passa bem aqui, né? O hotel palácio tem cozinha francesa. Depois do jantar eles dão sobremesa, né? Ou é a seca? Tia, tia. Tia, tia nada, menina. Tem que perguntar. Olha, será que depois do jantar não vão me dar sobremesa? E eu estou acostumada, depois da refeição, comer banana. Banana dá muita sustância, sabe? Madame Ananás, emancipação, viúva. É sempre honesta. Apartamento 314. Muito obrigada. Vamos, minha filha, que eu estou doida para tomar um banho, me desapertar, tirar esse sapato e arrancar essa peruca, que eu sinto um calor no coco horrível. Mas, quem mora apegado no meu quarto? Eu tenho muito medo, sabe? Porque eu tenho muitas joias de valor. Tudo isso é valor. É ouro legítimo de lei. Agora, o senhor compreende, foi meu falecido marido que me deu, o valente. O senhor não conheceu ele, bom homem. Me deu e sempre me preveniu. Olha, cuidado na capital, que tem muito ladrão. E eu sou muito precavida. Madame, pode estar descansado. O nosso hotel vem sendo frequentado pelo melhor público possível. E, quanto à vizinhança, no apartamento 313 mora o rito fazendeiro de cacau, Coronel Januário Jaboatão. Cacau é bom.